Fala galera, eu sou o Marrone, hoje estamos voltando aqui com a série de Castlevania, o velharia do Castlevania, a gente acabou de conhecer a Maria, acabamos de falar com ela aqui, ela, aqui na parte do relógio, ela disse que ela está atrás do Richter, no primeiro vídeo da série, eu chamei ele de Richard, a Brasileirei, o nome dele, mas é Richter, aquela passagem que ela abriu para a gente do lado esquerdo, na verdade não foi ela que abriu, é por causa da hora, do momento do relógio, a gente não consegue acessar ela ainda, então a gente vai seguindo por aqui, não sei com qual dos dois eu fico, vou ficar com esse aqui, e assim que a gente tiver poderes já para liberar aquela passagem, a gente volta lá, porque se eu não me engano lá tem itens bons para a gente pegar, estou me esquecendo de usar a faquinha, que é bem rapidinha para matar esses, oh meu Deus, nossa senhora, foi, para matar aquela mesa, que sai andando sozinha lá, muitas e muitas caveirinhas, por enquanto os inimigos são fracos, tá, mas mais para frente do jogo, vai ficar bem complicado isso aqui, opa, colar essa caveirinha, boa, isso aqui é bem bacana gente, esse é o poder que eu mais gosto de usar nesse jogo, porém, ele não serve para tudo, ele, olha lá, ele para o tempo, então ele faz os inimigos ficarem travados, isso aqui também é importante, se eu não me engano, para a gente usar na torre do relógio, ele abre a passagem para a gente, da torre do relógio, ele abre as duas passagens superiores, tá, mas isso também quando a gente conseguir acessar, ou com o super jump, que a gente consegue mais para frente, ou com a transformação do, oh meu Deus, com a transformação do, do morcego, vou continuar passando aqui, eu não lembro, de todos os caminhos aqui desse começo, essa parte aqui a gente não, não tem acesso ainda para abrir essas portas azuis, mas, mas, mais para frente nós vamos ter, terminando essas caveirinhas chatas aqui, vamos por baixo, Dá para ir para os dois lados? Ué, Ué, estranho, aqui não tem nada mesmo, achei que houvesse alguma coisa por ali, gente, eu gostaria de agradecer o pessoal aí que está assistindo os vídeos, eu sei que ainda está no começo, o pessoal que está confiando no trabalho, já devem estar rolando aí no canal as, as gameplays de, olha esse, olha esse inimigo aqui bacana, as gameplays, já no PS4, e, isso eu já agradecer aí, o pessoal que está assistindo, agradecer, quem está podendo dar o feedback, divulgar o vídeo, fico muito feliz, vou matar essa, sei lá que bicho é esse, mulher com a bunda de fora ali em cima, essa faquinha, essa adaga é muito boa, eu gosto muito dela, porque ela é muito rápida, vocês conseguem ver lá no fundo, nas janelas lá do fundo, tem um olho, olha lá, que bacana, eu acho, eu piro nos cenários desse jogo, porque, pela tecnologia da época, eu achei os gráficos ótimos, esse inimigo que a gente acabou de matar, aquele cuspe que ele solta, acaba transformando a gente em pedra, a gente tem que tomar cuidado, boa, evoluímos o alocard, a gente pode usar também o nosso, relógio que está cheio, olha só que eu falei do relógio, veio o machadinho, que eu não gosto desse machadinho, e vamos lá para mais uma sala, mais uma sala de loading aqui, essa parte é bem legal, essa é a, a torre, e por aqui, por aqui a gente acessa algumas coisas bem legais do jogo, a gente vai passar bastante por essa parte aqui, aqui se eu não me engano tem um cavaleiro bem, bem forte, ai, cavaleiro aqui, perigoso, e ele não congela o tempo, essas cabeças de medusa, elas me, me congelam, então, também não é bacana, eu vou, eu vou por cima, vamos por cima, que vai, pelo que me lembra é um pouco mais fácil, tá, não que seja muito mais fácil, mas é um, eu ainda não consigo subir ali, congelar esse cara aqui para não poder correr risco, maravilha, com um, já consegui matar os dois, dessa sala, olha o cenário do jogo, cara, eu sou apaixonado por esse cenário, maravilha, vamos save, vamos salvar aqui, recarrega nosso HP ali em cima, por enquanto nosso HP máximo está com 83, toda vez que a gente evolui o level do Alucard, ou, consegue um daqueles corações que são, é, aquele, Max HP, up, ah, que chefão hein gente, não sei se eu estou pronto ainda, se eu não me engano aqui eu vou lutar comigo mesmo, e é uma lutinha bem chatinha, esse Alucard que vem aqui é bem apelão, tomara que eu não morra no vídeo então, vamos lá, nossa senhora, ah, eu consigo paralisar ele? maravilha, eu ter vindo aqui com o tempo hein, olha lá, ué, ih, não consigo, ih, agora eu não tenho mais coração hein, ah, ih, não Alucard, não, nossa, me confundi por um minuto aqui, não sabia, ah, ele já tem um, meu Deus, tá difícil, ai, conseguimos galera, fiquei preocupado agora hein, achei que talvez nós não íamos conseguir passar, se não me engano ele vai me dar, ah, no último chefão que eu matei vocês não conseguiram ver, foi ver no corte do vídeo, tá, é isso que ele dá pra gente, que é um, Life Max Air, agora, olha que maravilha, o nosso, nosso Life foi pro máximo ali de 91, então são, é isso que a gente tem que ir, coletando ó, consegui uma espada nova aqui, vamos, vamos ver quanto de ataque, é, ela muda meu ataque de 16 para 17, aumenta 1 o meu ataque, mas tá bom, já ajuda, aqui se eu cair eu volto lá pra baixo, não quero ter que passar por tudo de novo, então vamos por cima, pra eu não correr o risco de cair, esse elevador tá fechado ainda, o elevador é bem legal, mais os meus corações ali ó, o único problema do, do despertador do reloginho, é que ele gasta muito coração, então vocês viram que os dois que eu usei lá, já quase drenou todos os meus corações, mais um inimigo novo, esse inimigo da lança é chatinho, ó, consegui uma armadura aqui, vamos equipar também, que ele aumenta a nossa defesa de 4 para 6, é, já é uma ajuda né, matando esse guerreiro aqui, esse cara é bem chatinho também, já foi, ó os, quem é fã do FPS aí, os, os atiradores, continuar subindo, olha lá que bacana, ali é a magia do lobo, que vai, vai me fazer com que eu consiga me transformar em lobo, tá, eu ainda não consigo abrir, e eu não lembro, de cabeça como é que abre, esse cavaleiro é bem forte, a pele sim, maravilha, já evoluímos de leve, vou sair rapidinho daqui, porque vai encher de medusa, a medusa azul, se não me engano, só me dá, me dá dano, e me deixa envenenado, eventualmente né, já tem aí uma porcentagem de chance de me deixar envenenado, mas a medusa amarela que é o, vamos ligar o elevador aqui, maravilha, o elevador ligado, ai a medusa amarela me transforma em pedra, tem até depois mais pra frente uma armadura que eu consigo, olha lá a medusa amarela, uma armadura que eu consigo pegar que, evita que eu me transforme em pedra, mas por enquanto, não tem jeito, podia pegar a bíblia ali, que também ajuda bastante, mas não vou, vou continuar, oh maravilha, mais um save, vamos continuando com o reloginho, eu acho ele bem, bem apelãozinho, vamos lá, vamos descer de novo agora, pegar o lobo, e entrar nessas portas, que a gente não entrou, bacana né, que como a gente tem mapa nesse jogo, pra gente ver aí, os lugares que a gente deixou de visitar, pra voltar e revisitá-los, não consigo pular ali, se não me engano, não tinha um item ali, como é que solta a magia, não lembra? Meu Deus, não lembro, não vou lembrar, opa, opa, maravilha lá, tá aberto, então vou mostrar pra vocês aqui, como é que funciona, a gente, fica em, relíquias, já tá ligada, transformação, em lobo, que a gente transforma, apertando o R1, ele tem alguns ataques, nessa, latidinha, ele consegue pular um pouco mais alto, que o holocard, tem umas vantagens e desvantagens de usar o lobo, eu não consigo entrar em porta como lobo, então vamos, destransformar, e vamos entrar nessa porta aqui, que nós não entramos, a bacana, isso é uma outra coisa do jogo legal, tá vendo? É, isso aqui é uma entrada, um portal, um teletransporte, então, cada teletransporte está ligado a outro, tem vários teletransportes, então a gente só consegue, consegue viajando entre eles, tá? Mas a gente só consegue liberar o teletransporte quando a gente já passou por ele, então não dá pra sair só viajando por teletransporte, tem que primeiro descobrir onde eles estão, esse é o do escorpião, vamos entrar aqui, da primeira vez eles liberam teletransporte pra gente, sem a gente ter que visitar o mapa, olha lá, mostrou pra gente lá embaixo, esse é o do cavalo, então vamos, vamos por aqui, o teletransporte fica marcado no mapa em amarelo, e a gente consegue abrir esse botão, e conseguir, aumentar nossos corações, tá, por aqui não preciso ir, tem alguns cavaleiros ali agora, mas, é uma parte que nós já passamos, então vamos usar, vamos voltar e usar o mesmo teletransporte, pra chegar lá no, onde a gente estava, e continuar explorando as salas da, da parte do elevador, então vamos lá, acho bem legal essa animação também do, do teletransporte, cara, é muito bom, a gente vicia em ficar dando esse dashzinho pra trás, depois não consegue parar de fazer isso, vamos ver onde tem porta pra gente, tem uma porta bem no meio aqui do elevador, do elevador, vamos descer então, a descida é bem leve, do elevador, quase mata o, malucard, tá por baixo ou tá por cima, tá por aqui, então vamos entrar, toda sala do vídeo eu acho que eu vou passar desse jeito, ah, maravilha, livraria, opa, biblioteca né, oh meu Deus, você vê que, o Shakespeare ali perde a cabeça, ele já tá me dando bastante dinheiro, que é pra eu encontrar o mercador a primeira vez, só tem um problema do mercador tá gente, se eu não me engano, ele só, só nos vende artefatos que a gente já encontrou no jogo, então eu não sei até que ponto isso é muito vantajoso não, lógico, pra poção, se você quiser, pra esse tipo de coisa tudo bem, mas, não tem uma coisa nova pra você comprar com ele, eu lembro que até os cheves que a gente já passou, ele, ele ensina como passar, mas depois que a gente já passou, então, não sei qual é muita vantagem, talvez você passar de uma maneira mais rápida, ou mais eficaz, não sei, sei que ele ensina a fazer o que a gente já fez, olha, é uma entrada da livraria, que se eu tivesse com um super salto, eu conseguiria acessar, não lembro se aqui tem alguma coisa, é, eu fui usar uma, que pena, fui tentar fazer uma magia, acabei gastando os corações que davam pra um relógio, e, vamos lá galera, ai, eu vou, chegar até conhecer o mercador do, da biblioteca, o mercador do, do jogo, e, se eu chegar até lá vivo, né, mas, vou chegar até lá e eu, encerro o vídeo por lá, pra não ficar muito longo, essas coisas são bem chatinhas também, essas coisas eu prefiro evitar de, de enfrentá-las, porque não tem necessidade, vamos, ai, se acerta elas ficam mais rápidas ainda, que tem uns livros também que saem da parede, aquele aqui, então eles são, no começo eles são bem fáceis, mas se, eles começam a correr atrás de você, que nem, se você, meu Deus do céu, tem um monte de coisa acontecendo na tela, é, se começa a não, se você não vai matando eles, eles começam a correr atrás de você, e daí pode te complicar lá na frente, de uma maneira mais rápida, você também, e galera, já lembrando, se vocês estão por aí ainda, não esquece de, se quiser, me ajudar com o canal, não esquece de curtir, e favoritar o vídeo, claro, se você curtir o meu trabalho, se você quer, continuar apoiando, para que mais vídeos como esse, aconteçam, não esquece de dar seu feedback, nos comentários também, eu achei isso super importante, e, 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 publica esse vídeo, nas redes sociais de vocês, compartilha esse vídeo, que vocês ajudam bastante, o canal a crescer, vou deixar vocês curtirem o diálogo, e, é você, Master Alucard, o que você precisa? Eu preciso de sua ajuda. Oh, Master, eu não posso apoiar alguém, quem opõe o Master. Você não vai ser despreendido. Realmente? É isso mesmo, só me diga o que você precisa. Então é isso gente, aqui ele já está nos liberando as táticas, tá, o que que a gente pode, um monte, diversas coisas para a gente comprar com ele, tá. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, queria agradecer para quem curtiu até agora, um grande abraço, até a próxima, aqui no Marrone Player. Valeu pessoal, um abração.